Olá, meus amigos! Estamos começando mais um Boa, Boa, Boa. Eu já quero te pedir para você ficar nesse vídeo até o final, comentar, compartilhar, interagir conosco. E para começar o Boa, Boa, Boa de hoje, nós iremos mostrar para você o que fazer para se tornar membro aqui da Itava. A nossa equipe conversou com a Fernanda. Olha só como foi esse papo. Quem quer se tornar membro da Itava Igreja tem que fazer o quê, Fernanda? Então, para se tornar membro da Itava Igreja, você precisa fazer o discipulado. Ele ocorre às quartas-feiras, às 19h, e aos domingos, às 18h. Depois que a pessoa faz o discipulado, ela vai passar por um processo de uma entrevista com o pastor ou com o presbítero, e logo após a gente já marca a recepção de novos membros. E existe algum impeditivo? Alguém que não possa fazer o discipulado? Existe isso? Não, não existe. Todos podem fazer o discipulado, e todos podem tirar as dúvidas nesse processo do discipulado. E a entrevista também é para isso. Se ainda restar alguma dúvida sobre a fé, sobre a doutrina da igreja, ele pode tirar as dúvidas nessa entrevista. E é só procurar você ou alguém do Ministério de Integração, não é isso? Isso, eu estou aqui, eu sou secretária da Integração, eu estou aqui todos os dias, de meio de 30 às 21h30. Então é isso, você que nos assiste, que quer se tornar membro da Oitava Igreja, procure a Fernanda ou procure o Ministério de Integração, antes ou após os cultos. Você também pode ligar aqui na Secretaria, no telefone 31-3449-8600, não é isso? É isso. Então, vem para a Oitava. Pois é, se você quiser se tornar membro aqui da nossa igreja, é só você vir nos procurar. Estamos aqui na Rua Nestor Soares de Melo, no bairro Palmares. Vai ser um prazer, uma satisfação te receber. Agora vamos ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso Oitava em Um Minuto. Olá, gente boa! Um minuto da sua atenção. Neste sábado, o Ministério IG, Homens que Influenciam Gerações, oferece uma palestra com o tema O Cristão no Mundo dos Negócios. O evento é aberto a todos os públicos. Será às 6h da manhã, aqui na Oitava. Também neste sábado, a partir das 9h da manhã, teremos o A Viva Oitava, um tempo de jejum e oração. Participe! No dia 6 de maio, o Ministério de Mulheres e o Desperta Débora promovem um culto especial de Dia das Mães. Será às 9h, aqui na Oitava. Convide seu filho para estar junto com você. Um dia especial de libertação, de decisão por Cristo e de profunda reflexão sobre a vida. Esse é o Retiro com Deus, que será realizado no sábado, dia 13 de maio, em nossa sede campestre. Mais informações e inscrições em nosso site oitavaigreja.org.br Siga a Oitava nas redes sociais e fique sabendo de tudo o que acontece por aqui. Pois é, meus amigos, muita coisa bacana acontecendo na nossa igreja, mas agora eu vou me despedir de você e quero pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal. E ó, esse card que está aparecendo aqui, está vendo? Pois é, clica nele para você assistir o nosso Pergunta Aí com o pastor. Com o pastor? Nada, ué. Vai dar uma nota? Tchau, tchau. Até semana que vem.